Temos que nos reduzijarmos porque Ele tem vida e nos tem dado vida e vida com abundância. Amém! Na continuação do nosso estudo bíblico, hoje ao domingo, vamos continuar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Vamos ler somente o verso 26, tendo como pano de fundo os primeiros versículos do capítulo 11. Aleluia! Quando encontrar diga amém e pode ficar em pé. Vamos todos, como um coral, ler este versículo. Amém? Olha lá. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Não estávamos em sintonia. Vamos lá. E sucedeu que todo um ano se reuniram... Olha lá. Outra vez. 11.26. Perdão. Oh, meus queridos. Perdão. Ou seja... É a dislexia, sabem? Mas eu disse que o capítulo 11 é a seguir ao 10, né? Estudamos o 10, vamos para o 11. Vamos lá. 11.26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Podem ficar sentados. Glória a Deus. E hoje e à tarde irei dar continuidade. Depois fica disponível também na internet para quem quiser depois ver o estudo da tarde ou hoje também e vice-versa. Amém? Igreja de Antioquia é um exemplo de uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja que tem um compromisso com Cristo e que faz a obra de Cristo. Amém? Amém? Precisamos aprender com os exemplos da Bíblia acima de tudo. Hoje em dia também temos igrejas, de alguma forma, que podem, muitas vezes, ouvirmos testemunho, a igreja aqui, a igreja lá. E é preciso também ter atenção ao plano contextual de cada igreja em qual o plano social está inserido. Amém? Qual é a cultura, qual é a situação. Nós falamos na semana passada que, sem dúvida, nós precisamos abraçar esta geração milénio. Nasceu do ano 2000 para cá. Irmãos, nós temos esta missão. Nós não podemos perder esta visão. Caso contrário, amanhã o funeral da Irmã Zilda, para a semana será outro e depois será outro. E vamos acabar por fechar a igreja porque uma geração passada se foi. Mas há uma geração presente que precisa ser ganha. Amém? Há uma geração presente que precisa ser ganha. Os irmãos viram, mas pastor, esses cânticos. É uma geração que precisa ouvir estes cânticos, está habituado a estes cânticos e nós vamos fazer os sacrifícios de louvor. Estes são sacrifícios de louvor. Ainda que não seja com o acordeão, ainda que não seja lá com o cavaquinho ou com o banjo. Mas, irmãos, é um sacrifício que o Irmão faz em favor dos mais novos para ganhar esta geração para o Senhor. Nós precisamos não perder esta geração. Como igreja, irmãos, nós temos que ter os nossos olhos focados dos nossos filhos, dos nossos netos, naqueles que estão à nossa volta. Amém? Não podemos perder. E eu desafio a cada um que aqui está. Poder, na verdade, ser um agente ativo para ganhar esta geração mais nova para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ter uma igreja viva. Amém? Uma igreja viva é uma igreja saudável. Que tem a vida de Jesus. Amém? Ela nasce, e há alguns anos atrás, em 1930, e troca o passo, alguém, na verdade, veio aqui a Cascais, pregou o Evangelho. Certamente havia outros também, mas desta dominação pentecostal, pregou o Evangelho. Pessoas ouviram, começaram-se a reunir em grupos, em Cascais, aqui, a colar outros lugares. E nasceu uma igreja. Amém? Aquilo que nasce tem que crescer. Amém? Uma igreja nasce, cresce, autopropaga-se, mais congregações são abertas, missões são abertas. Amém? O trabalho começa a crescer. Amém? Uma igreja viva, ela levanta obreiros locais para o ministério local e também obreiros gerais para a obra do Senhor em geral. No sentido, para o corpo de Cristo, para a obra missionária, para a nação, para a Europa, para onde for. Amém? Aleluia. Mas uma igreja viva, porque a igreja do Senhor e a porta do inferno não prevalecerá contra ela, irmãos. Amém? Uma igreja viva, naturalmente o homem nasce, cresce e morre. É isso? O percurso humano, não é? As pessoas nascem, crescem, desenvolvem, têm filhos e depois têm os filhos, propaga-se, não é? Mas acaba por morrer, não é? Acaba por morrer, é o ciclo da vida. O homem está destinado a morrer uma vez e depois o juízo. Mas com a igreja, com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor não pode morrer. Uma igreja que permanece com a chama viva. E aqui que é o seguinte, irmãos, ontem estava ouvindo e é verdade. Se estes se calarem, o Senhor levanta pedras para falar. Se estes deixarem de proclamar o nome de Jesus. Se estes deixarem de louvar o nome de Jesus, Jesus não ficará sem testemunho em Cascais. Jesus não ficará sem testemunho neste conselho de São Domingos de Rana, nesta localidade de Trajouço. Amém? Porque a igreja do Senhor não se limita a um grupo, mas com o grupo que nascemos, igreja que nascemos, faz parte deste corpo. E nós temos que pensar um bocadinho, irmãos. Nós não podemos morrer. E como é que uma igreja morre? Como é que uma igreja morre se a igreja do Senhor não morre? Amém? É que a igreja do Senhor, Ele diz que eu sou a... Não tenham medo, digo lá. Eu sou a videira. Jesus disse que era a videira. E a videira tem muitos ramos. A igreja do Senhor tem muitas igrejas. Amém? Que estão ligadas a Ele. Se um ramo, se uma vara fica desligada da videira, ela morre. Está a perceber? Está a perceber? Se nós deixarmos de ter comunhão com o Senhor, cada um de nós, individualmente, acabamos por nos tornar doentes no sentido espiritual. Começamos a perder a vida espiritual. Lembrem-se de outra coisa. Uma igreja, comparando à videira que Jesus disse que era a videira e os ramos, na verdade, ela precisa conviver. Conviver, estando ligada à videira, ela precisa conviver com os outros ramos. Com as outras igrejas. Se uma igreja isola-se das outras igrejas, não tem comunhão com outros irmãos na fé, também vai adoecer e vai morrer. Amém? Porque a obra tem que ser feita juntos. Amém? Um exército dividido não subsistirá. Nós não somos os melhores nem os piores. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Amém? E somos chamados. Somos convocados, como nós falamos na sexta-feira passada, para fazer a obra, para exercer o ministério sacerdotal. E daí estamos, mais uma vez, chamando para estarmos juntos em oração. Amém? Juntos neste projeto também, com as outras igrejas, com os outros ramos do corpo de Cristo, da videira. Juntos a orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares. Juntos numa só voz. Orar por esta cidade. Orar por este distrito. Para que o Senhor faça uma obra. Porque não nos podemos conformar com que quando o último velhinho morrer, fecharmos a porta da igreja. Amém? Não, ou do templo, porque a igreja não morre. Amém? Do templo, deste templo. Amém? Queridos, esta manhã eu quero falar de uma igreja viva. Uma igreja que não pode morrer, mas uma igreja tem que ser ativa para que não possa morrer. Porque se nós ficarmos assim, espectadores, vamos morrer. Se nós ficarmos inativos, vamos morrer. Amém? Então, queridos, nós precisamos despertar. Amém? Então, em primeiro lugar, para ser uma igreja viva, uma igreja com vida, é essencial um ponto básico. Os seus componentes têm que ser nascidos de novo. É básico. Para ser uma igreja viva, para termos a vida do Senhor, irmãos, cristianismo fala do novo nascimento. Jesus, ele disse, insistiu com as pessoas religiosas que já tinham muito conhecimento da Bíblia. Esse conhecimento é admirável. Sal tinha muito conhecimento da Bíblia. Nicodemus tinha muito conhecimento da Bíblia. Mas não eram nascidos de novo. Ter conhecimento da Bíblia não significa nascer de novo. Nicodemus era mestre. Sal era, fazia parte do Sinédrio. Um homem também das leis de Deus. Das leis da... Conhecia a palavra do Senhor do Torá e tudo isso mais. Cristianismo, para fazer parte do corpo de Cristo, temos que nascer de novo. Para fazer parte de uma igreja chamada cristã, nominal, basta aderir. É uma adesão. E muitas vezes confundimos a adesão com o novo nascimento. Às vezes as pessoas veem, vai lá à frente. Isto é assim. O processo aqui para aderir esta igreja é... Quando o pastor perguntar quem quer Jesus, levanta o braço. E a pessoa nem sente nada. E levanta o braço porque percebe que esse é o processo para entrar na membrasia ou na fraternidade. Mas se levantar o braço sem nascer de novo... Eu disse ontem, sexta-feira, aqui... Que antes de eu até levantar o braço para fazer parte da fraternidade... Eu já tinha entregue a minha vida a Jesus. E que alguém saberou de mim, eu senti o meu pecado. Eu senti o meu peso da verdade, daquilo que estava sobre a minha vida. E alguém me convidou a fazer a oração da aceitação. E a fiz com simplicidade e com sinceridade. E a partir daquele dia, não foi no dia que eu levantei o braço. A partir daquele dia, eu senti uma pessoa segura nas mãos do Senhor. Levantar o braço pode não trazer absolutamente nenhuma segurança a ninguém. Mas, irmãos, claro, este é um processo muito antigo. Não estou aqui para desmanchar nada. Porque ainda hoje fazemos o convite para as pessoas se manifestarem. Mas se a pessoa não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, se não reconhecer que é um pecador, se não reconhecer... Irmãos, simplesmente adera à igreja e não nasce de novo. E quem não nasce de novo é um peso morto e permanece nos seus pecados. Por isso, vemos quem não nasce de novo, que são pessoas que nunca dão fruto. São pessoas que estão sempre conflituosas, sempre a arranjar teorias da conspiração, sempre a se queixar deste e daquilo e daquele outro. Porque isso faz parte da linguagem de uma pessoa religiosa. Porque uma pessoa nascida de novo compreende que uma igreja não é perfeita. E quando vê dificuldades, ele percebe que a dificuldade do nosso irmão ou da nossa irmã não é assunto para eu falar, mas é assunto para eu orar. Um peso morto... Alguém que arrasta um peso morto, faz com que a sua progressão seja mais lenta. Carregar pesos mortos atrapalha o desenvolvimento sádio de uma igreja bíblica. Por isso, irmãos, ainda hoje temos que pregar o Evangelho completo e passa por isto. Não é só que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar, é uma grande realidade, mas para que ele possa salvar, temos que pregar também sobre as consequências do pecado. Porque ninguém que se arrepende dos seus pecados pode ser salvo. Ah, eu sempre fui uma boa pessoa. Encontramos isto de norte a sul na boca dos crentes. Desconfio da conversão dessa pessoa. Claro! Uns têm umas tendências, outros... Claro, todos nós, naturalmente, queremos ser boas pessoas. Faz parte da nossa natureza. E no passado, muito mais do que hoje, porque os valores eram muito mais fortes. Os valores de cidadania, de bom comportamento, eram muito mais fortes. Mas, esse ser boa pessoa faz parte do processo humano no chegar a Deus. Através do bom comportamento, através das boas obras. Mas ninguém vai a Deus pelo seu bom comportamento ou pelas suas boas obras. As nossas melhores obras são comparadas a trapos de imundície. Amém? Irmãos, se não for por Jesus, se não for através dele, nós não podemos nos chegar a ele. Nós não podemos chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai, a não ser por mim. Continua a ser também a mensagem da igreja. Somos uma igreja, na verdade, que ainda crê, na verdade, que há só um caminho. Nisto somos radicais, só há um caminho. E o caminho é Jesus. Amém? Então, queridos, temos que levar as boas novas, temos que pregar o Evangelho completo para alcançar os perdidos. Amém? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19, Atos 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Agora vejam, não anunciando a ninguém a palavra, o Evangelho, senão somente aos judeus. Verso 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gentios, aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número dos gentios, ou dos gregos, creu e se converteu ao Senhor. Amém? Ainda hoje. Queridos, na semana passada falamos que, faz agora os oito dias que eu estava lendo a notícia, que estava no Diário de Notícias, muitos profissionais de saúde estavam-se dirigindo para a Fátima por falta de ânimo nas suas vidas. Irmãos, há muitas pessoas à nossa volta que estão desanimadas, estão se suicidando. Estão se suicidando em desespero, adolescentes inclusive. Nós temos de chegar a esta geração. Nós temos de chegar à geração daquela faixa ativa, entre os 20 e os 50 anos, 60, aqueles que estão na sua vida profissional, avançando, trabalhando. Muitas vezes a vida é tão agitada, e principalmente para os mais jovens, aqueles que estão entrando na vida profissional, é tão desanimadora porque não há segurança nenhuma. E isso traz desânimo, isso traz desconforto, isso estraga-lhe os sonhos. Na verdade, obstruí-los, na verdade, porque eles não conseguem ver a vida, não conseguem ver a oportunidade de pagar uma casa, ter uma casa própria e constituir família, porque o emprego hoje, o trabalho hoje é um trabalho incerto. Na verdade, é o como estamos hoje. Irmãos, nós precisamos chegar a eles e levar-lhes confiança, levar-lhes ânimo, para que eles possam confiar no Senhor, porque o Senhor também tem uma promessa para esses, que andam começando o primeiro emprego, ou já estão no segundo e terceiro emprego, porque foram estagiários, acabou o estágio e foi para o outro, e acontece um grande aproveitamento, na verdade, com muita injustiça pelo meio dos estagiários, na verdade, para usufruir de benefícios fiscais, etc, etc. Irmãos, temos que levar ânimo sabendo que o Senhor cuida dos seus. Buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Temos que chegar a essa gente, irmãos. Amém? Queridos, vocês já estão reformados, está tudo seguro, se não houver outra bancarrota, está seguro para vocês, graças a Deus estão com Jesus, não se tem que preocupar muito, nem vos quero trazer em tranquilidade, mas lembrem-se dos mais novos e falem de Jesus aos mais novos. Aos desempregados, aos desesperados. Há muita gente à nossa volta que precisa ouvir esta mensagem. É verdade que para eles o que eles mais procuram é um emprego, é um trabalho, é um rendimento para se irem das casas dos pais, deixar de viver às custas dos pais, ter a sua vida independente, homens com 30, 40 anos que ainda vivem na casa dos pais, porque a vida hoje é assim, infelizmente. Trabalhos precários, mas nós temos que levar uma mensagem de esperança a eles. Temos que levar Jesus a eles, porque Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança e também quer ser a esperança deles. Então eles precisam de ouvir de Cristo, precisam de ouvir da esperança que nós temos em Cristo, que eles não têm. E como crerão em Cristo, se não há quem pregue? A igreja hoje, e não é de agora, há duas décadas a esta parte, tem vivido tempos de conformismo e de comodismo. Hoje muitos ditos cristãos estão a viver um novo, exatamente, este tipo de cristianismo. Ficam na sua zona de conforto a viver um cristianismo de serviços mínimos. O que é que eu chamo de serviços mínimos? É um cristianismo passivo. Muitas vezes o que chamo de cristianismo passivo ou serviços mínimos é simplesmente assistir um culto uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Hoje até vai de 15 em 15 dias. E quando consigo cumprir a tarefa de quinzenal, já esta semana, esta quinzena consegui. Estar no culto. É bom estar com os nossos irmãos, é bom ter comunhão com eles, mas o cristianismo, a nossa vida pela qual nós fomos chamados, vai mais para além de participarmos e fazermos corpo nos cultos. A vida cristã que o Senhor nos chamou a viver é uma vida ativa. Amém? Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor para sair da nossa zona de conforto, irmãos, e perceber aqueles que estão à nossa volta. E pensar, deixar de pensar que o serviço da igreja, por favor, tirem isso da cabeça de uma vez por todas. Muitas vezes isso só dá inveja, conflitos, andamos aqui a roer-nos uns aos outros, porque só pensamos neste palco. Porque resumimos o serviço a Deus a um palco, a um altar. Tirem isso da cabeça. Deus nos tem chamado. Se eu disse, impregai, Marcos 10, 7, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebeste, de graça dai. Vamos voltar ao capítulo 11. Vamos voltar e perceber um bocadinho o ponto da situação das igrejas na altura. E quando falamos das igrejas, estamos falando de Jerusalém, já de Samaria e por outros lados onde a igreja já tinha chegado. Amém? Então, lemos no capítulo 10, com a conversão de Cornélio, um gentil, e a sua família e os seus amigos, a igreja entrou num ponto de viragem. A igreja aceitou o facto, algo consumado, principalmente quando o Senhor, na verdade, através do enchimento, do batismo com o Espírito Santo, veio trazer um testemunho da veracidade daquela conversão. Amém? Então, a igreja estava-se a começar a abrir o entendimento, a perceber que os gentios também podiam ser salvos. Também podiam vir fazer parte da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eram novos tempos para a igreja. Entretanto, como sempre. Ainda que a igreja era uma igreja nova, estamos já falando de 10 anos de igreja, sensivelmente, é difícil, muitas vezes, para os crentes mais antigos, ou os chamados velhos crentes, ou crentes, deixarem alguns pensamentos que, durante algum tempo, para eles era a verdade. Porque, durante muitos anos, eles não acreditaram que os gentios, os estrangeiros, pudessem ser salvos. E no verso 19, mostra claramente a mentalidade que era vivida pela igreja, então. Verso 19 diz, E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, que é uma ilha, e Antioquia, que é na Síria, e não anunciando, veja, a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isto é difícil trabalhar com costumes que estão enraizados. Ainda que muitas vezes a gente diga, ah, sim, sim, a gente quer os jovens na igreja, sim, 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 mas depois não cantar o hino de 400 e não sei quanto, e vamos todos estritos para cá. Para a semana vamos cantar um hino. É fácil, muitas vezes mentalizamos que Deus quer salvar os jovens, que Deus quer salvar os povos que estão à nossa volta, chineses, indianos, africanos, seja lá da proveniência que Deus quer salvar todos os nossos vinhos deste bairro multiétnico, e depois às vezes fizemos... Temos atitudes mentais que são difíceis de nós nos despojarmos. Graças a Deus, irmãos, que... o Senhor sempre levanta alguém. O Senhor sempre levanta alguém, e às vezes quando nós menos esperamos, Deus está trazendo pessoas, aqueles que nós dizemos que não são, que desprezamos para confundir e fazer a obra de Deus. Às vezes aqueles que nós chamamos pedras, e são essas pedras que se levantam, porque nós que somos jarrões, porque não somos vasos, porque um vaso tem que ser, está útil, está disponível. Às vezes nós chamamos daqueles jarrões de enfeitar, como dizia o pastor Ribeirinho, não é? Irmãos, fizemos vasos úteis. No verso 20, diz que havia entre eles alguns homens, alguns varões, de Chipre, veja, que não eram de Jerusalém, de Sirene, eram judeus, sim, mas não eram... e já vamos ver... e é Lucas quem escreve. E Lucas, lembra-se que Lucas não é um judeu puro, Lucas, ele é enraçado com gentil, seu pai era grego, Timóteo também, graças a Deus que o Senhor usa já, começa a usar gente que não é judeu, que não tem aquela mentalidade tão agarrada às tradições judaicas para fazer a obra de Deus. E esses homens, que se desprendem da sua mentalidade judaica, pessoas que nasceram em Chipre, pessoas que já nasceram na Sirene, pessoas de outros lugares que Deus vai usar, pessoas improváveis para fazer a sua obra. E diz que eles entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus e diz, o Senhor comprovou que estava com eles e a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Amém? Eu tenho visto isto, irmão. Felizmente ou infelizmente, tenho tenho constatado no meu tempo de ministério e no tempo também de igreja local, membro, sendo membro de uma igreja local, muitas vezes são estas pessoas muitas vezes são desprezadas porque não têm todos os requisitos que alguns acham que a pessoa deve ter, irmãos, porque não são das famílias mais influentes da igreja que Deus levanta para fazer obra. Há muita gente que tem todo o conhecimento bíblico, toda a etiqueta, aquilo que pode, aquilo que não pode, o que deve, o que não deve fazer. Alguns até têm planos para o pastor e para o ministério, porque eles sabem mais do que o ministério da igreja e trazem projetos para o ministério executar, mas na realidade têm constatado que passam-se anos e anos e anos e não trazem uma pessoa à igreja. Não levam uma pessoa a Cristo. é para pensar. Nós queremos ser uma igreja viva. Então todos devemos ser ativos não somente em pensar num plano para os obreiros executarem, mas todos juntos, na mesma visão, fazermos a obra de Deus. A minha pequena Beatriz, e não é de agora, já lá em Miranda ela era assim, ela é muito calada, é não é? É muito introvertida, mas a minha pequena Beatriz, aqui desde o período que nós estamos em Trajouce, já trouxe cinco pessoas à igreja, entre elas adultos, pais de amiguinhos e de amiguinhas que ela tem na escola. E é muito tímida e é muito calada, mas nos bastidores ela faz o trabalho dela. Ela não nega aquilo que ela é, o pai que ela tem, a fé que os seus pais proferem e que ela profeta também. então quando estes crentes de Chipre e Sirene testemunharam sobre Jesus, diz que a mão ou o poder do Senhor estava sobre eles. Amém? E diz que um grande número de gentios se converteu ao Senhor Jesus. Amém? Isto é maravilhoso, porque a palavra nunca volta vazia. Irmãos, de nada acontece se nunca for pregada. A verdade é esta. A gente pode ter planos sobre evangelismo, a gente pode ter os projetos todos para ganhar pessoas para Cristo, mas se ninguém fala, o que é que isso serve? Se nos isolamos aqui dentro, o que é que isso serve? Se vivemos, nem vou parar e vamos em frente. Amém? Então começou a haver grandes resultados. Amém? Na cidade de Antioquia. Amém? Interessante, veja isto, como Deus trabalha. Alguém é capaz de dizer algum nome de algum destes homens de sirene ou de chipe? Ninguém é sábio. Porque eles não serviam para o seu nome ser badalado. Eles serviam porque amavam um amor pelo próximo, um amor, uma compaixão pelos perdidos. Eles sentiam urgência de levar a palavra de Deus a todos. Não perder aquela geração, não perder aquele povo. e foram. Lembrem-se desta máxima de João Batista. Entre essa é que eu cresça, o nome daquilo que é sobretudo o nome que é Jesus, cresça e o meu diminua. É isso, querido? É isso, minha querida irmã? Faça a obra no invisível, faça a obra no secreto, não seja badalado. Ah, eu fui, eu fiz, e eu coloquei para lá, que eu me abro. Toca-se, neta, encião. Graças a Deus, porque foi, mas os outros que não foram ficam envergonhados. Mas se calhar é para disputar aqueles que não vão. Mas, irmãos, graças a Deus, isto era um trabalho que devia ser feito por todos. Então, se todos os cultos disseram, eu fui, eu fui, eu fui, não tínhamos tempo para mais nada do que dizer, eu fui aqui, fui no autocarro, fui na sei aonde e não parávamos porque todos têm. Isto é para todos. É para todos. Falar de Jesus, testemunhar de Jesus, é para todos. É uma coisa constante e natural na vida do cristão. Lembra-te disto. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra nunca volta vazia. Quando ela é testemunhada, ela opera, ela faz. Muitas vezes a semente fica lá depositada, não acontece logo. Mas, é regada com oração. É regada com o nosso testemunho, com a nossa luz, com a nossa vivência. Porque, infelizmente, há pessoas que desmancham o testemunho da palavra com a sua vida. Peço ao Senhor graça. Peço ao Senhor ajuda. acho que as pessoas lá de Antioquia eram pessoas muito fáceis. Não, eram pessoas tão difíceis como as nós temos hoje aqui em Lisboa, nesta grande metrópole. Antioquia era a terceira maior cidade, tinha meio milhão de habitantes do Império Romano, ficando atrás de Roma e de Alexandria. Antioquia, porque era uma cidade muito famosa, também ficava numa rota da seda, na rota dos mercadores, era uma cidade de muita gente influente e rica, uma cidade também muito dada à imoralidade, uma cidade muito dada também a práticas pagãs, de ocultismo, de religiões idólatras. Mas, irmãos, amém, quando eles pregaram a palavra àquela gente imoral, quando eles pregaram a palavra àquela gente idólatra, quando eles pregaram aquela palavra, aquela gente que tinha amor ao dinheiro, amém, e aleluia, tinham amor ao dinheiro. Irmãos, muitos, nem todos, mas muitos se voltaram e se converteram e nasceram de novo, experimentaram o novo nascimento, a mão do Senhor foi sobre eles, amém, e eu acredito que tal como aconteceu lá em Cesareia, na casa de Cornélio, eu acredito que muitos também foram batizados com o Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas, amém, eu acredito, queridos irmãos, minhas irmãs, que Deus quer-te usar a ti, quer usar a cada um de nós para que possamos mudar a vida de muitas pessoas que estão à nossa volta. Este kit que hoje não tive a oportunidade de passar aqui o vídeo, mas os irmãos ouviram na semana passada, em que tem algumas maneiras de chegar a pessoa já à nossa volta, ajuda-nos a abrir o entendimento. Irmãos, essencialmente, vamos orar, vamos orar, oração pode muito em seus efeitos. não vamos desistir dos nossos vizinhos, não vamos desistir dos nossos familiares, não vamos desistir dos nossos netos, não vamos desistir dos nossos filhos, não vamos, não vamos, vamos orar por eles, vamos interceder por eles, vamos ser uma luz nas suas vidas, com a nossa vida nas mãos de Deus. Irmãos, a mão do Senhor era com eles e a mão do Senhor será contigo, predispõe-te a fazer a sua vontade. Amém? Eu desafio a encorajar-se alguém que está à tua volta, que está desanimado. Cada vez mais, por favor, deixemos dessas teorias da conspiração, estamos a perder tempo, estamos a perder tempo com as teorias da conspiração, do vírus da China, do vírus fabricado e estamos a perder tempo e só mais a destruir as mentes das pessoas, perturbar as mentes, as pessoas já estão desanimadas que chegam, não traga mais confusão às suas vidas, não entre nessas guerras, não entre nisso. Traga esperança a essas pessoas. Se fabricaram, fabricaram, se não fabricaram, se não fabricaram, está aí com a permissão de Deus e nós estamos numa hora, é tempo de fazer a obra. Porque virá dias em que ninguém pode trabalhar. Ah, estamos no fim dos tempos, estamos no fim dos tempos, mais próximo da vida do Senhor, sim, e vamos ficar impávidos e serenos à espera de ouvir a trombeta para ser arrebatados, é isso? Ou ele vem buscar uma igreja ativa? Uma igreja que se importa? Uma igreja que se afasta da corrupção, do mundo, do pecado, da imoralidade? vamos pôr a nossa vida em ordem com Deus e Deus vai nos usar, queridos. Deus quer nos usar, não somente vai, como queira, está desejando de nos usar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Aleluia! Irmão, encoraja alguém, lembra-se durante esta semana, basta fazer um telefonema, mandar uma mensagem de texto, um e-mail para que eles tenham internet, fazer, isso pode fazer a diferença no dia de uma pessoa, uma mensagem, um telefonema. Vamos ser usados por Deus para mudar vidas? Há muita gente lá fora que precisa desse encorajamento, de receber boas notícias, receber esperança, essa esperança que os irmãos daquele povo lá da Antioquia encontrou, nós também encontramos e nós também podemos dar aqui ao povo de Cascais, de São Domingos, de Trajouce, o povo que está aqui à nossa volta. Vizinhos, vamos nos preocupar, não vamos, olha, não vamos ficar limitados às fronteiras geográficas de onde a nossa igreja está implementada, você tem pessoas conhecidas mais longe, fale com elas, leve esperança, incentive a ir a uma igreja próximo das suas casas, não fiquemos, na verdade, com a nossa mente tão reduzida à nossa comunidade, mas vamos orar, vamos falar, vamos expandir a mensagem, vamos levar esperança. Amém. Querido Deus, estamos vivendo tempos em que precisamos, Senhor, mais e mais. Senhor, que o Senhor nos desperte, meu Deus. Não queremos morrer, mas queremos manter a chama acesa, queremos ser uma igreja viva, queremos ser uma igreja que faz a obra, Senhor, que leva, Senhor, a Tua palavra enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar, Senhor, desperta, contente connosco, Senhor, Teu Espírito Santo, durante esta semana, Senhor, nos dirija, Senhor, a alguém para que nós possamos levar uma esperança, possamos levar ânimo, possamos levar uma palavra de Senhor sobre, ó Senhor, o Teu amor sobre a Sua vida, meu Deus. Eu oro, meu Deus, por estas famílias aqui nesta manhã, eu oro para aqueles que nos ouvem lá em casa, que ainda não tomaram uma decisão por Ti, Senhor, que eles possam, Senhor, render a Sua vida a Ti, Senhor, e pôr a Sua vida em ordem contigo, Senhor, reconhecendo como Senhor e Salvador, meu Deus, estenda a Tua mão, Senhor, estenda a Tua mão para operar milagres, sinais e maravilhas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, 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 glória a Jesus Cristo, glória a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia aleluia, aleluia glória a Jesus, glória a Jesus glória a Jesus Cristo, aleluia louvado seja o teu nome Senhor louvado seja o teu nome Senhor glórias, glórias, glórias glórias, glórias a ti planta a tua voz para o Senhor nesta manhã glorifica, glorifica, aleluia busca o Espírito Santo, aleluia oh Deus Santo, aleluia Jesus Santo, Santo, Santo glória, glória, glória glória, glória, glória glória a ti Senhor, bendito é Senhor, bendito é Senhor totalmente digno tão maravilhoso para mim vim para adorar-te vim para prostrar-me Vim vim para dizer-te Vim para dizer-te Vim para dizer-te és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Vim para adorar-te, vim para mostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste a terra para que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para mostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para buscar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Lembrar que no próximo sábado, às três horas, três e meia, nós vamos ter a celebração. Senhoras, terá o tempo também muito bom. Estamos falando sobre saúde emocional, também de três e meia, aqui na igreja, tá bom? Também, exato, ok, ok, ok. Estamos também, para entrar numa campanha de oração, temos um kit promocional que nos ajuda também, com os sinais também, com um botinho para oração também. E também, algumas informações, diretrizes, para nós percebemos quem é o nosso próximo à nossa volta. Então, juntos, podem comendar à irmã... Angelina. Angelina, amém? Angelina, e são dois euros e meio, amém? Alguns já viram o vídeo promocional e falamos da semana passada, então façam isso também. Também, o baú solidário, também estamos recolhendo também alimentos, mas temos o sucesso. A gente não pode também só dar arroz e massa, tá bem? Lembre-se, leite, lembre-se de enlatados, amém? Estamos a precisar de leite e enlatados. Arroz e massa é o que tem vindo e tem que ser um bocadinho mais diversificado, tá bem? Mais alguma coisa que possa nos ajudar também a fazer os cabazos que nós queríamos entregar na próxima semana, amém? Para além de arroz e massa, traga um açúcar, traga uns enlatados e, se estiver congelados, também traga pomos ali na arca e depois vamos fazer-se chegar, amém? Novas de alegria também e logo mais já... Ah, sim, também alguns irmãos ficaram um bocadinho embaralhados com a informação do programa da terça-feira à noite, porque eu realmente anunciei no YouTube, mas no YouTube não estará em direto na terça, depois estará em diferido no YouTube, mas à terça-feira, às 22 horas, iremos continuar a nossa conversa com o pastor Tiago, ali no Facebook, tá bom? Jorge Lami, podem ver lá, podem estar em direto e comentar também, depois sim, será posto em diferido também no YouTube, amém? Até lá, vou pedir alguém, Patrícia, e pode orar. Santo Deus, Santo Pai, Senhor, obrigada, Jesus, por esta manhã podemos estar aqui na Tua presença, Senhor. Senhor, te quero agradecer pela Tua Palavra, Senhor, te quero agradecer da forma como Tu usaste o Teu servo nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos, Pai, estamos mais despertos, Senhor, aviva-nos, Senhor, dá-nos uma maior sensibilidade para aqueles que estão à nossa volta e que precisam de uma palavra de esperança, Senhor. Que esta semana seja uma semana de vitória, Senhor, que seja uma semana em que todos nós tenhamos a oportunidade de falar de Ti e falar do Teu amor, Senhor. Usa as nossas palavras, usa as nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a sermos a luz do mundo, Senhor. Meu Deus, meu Pai, que pedimos por tudo aquilo que vai acontecer ao longo deste dia, Senhor. Que possam almas ser salvas, que possam almas ser despertas para Ti, Senhor. Use e abençoe-me todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sirva o Senhor também com as suas ofertas e dizemos, do lado direito e do lado esquerdo, estão as caixas, nós poderão também fazê-lo com alegria. Amém? Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Uma boa semana para todos e para alguns até mais à tarde. Deus abençoe. Amém. Amém.